Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, desde que eu mudei aqui para essa casa, que eu fiz um vídeo mostrando a casa nova eu comprei um casal de galinha, né? Garnizé, que é a Doroteia e o Albertino e esses dois tiveram muitos pintinhos, eu estou com cinco franguinhas e um galinho, tá? Então as minhas galinhas, inclusive as minhas patas, elas já estão começando a procurar lugar para poder pôr os ovos, né? Então eu estou indo agora comprar uma capim e vim mostrar para vocês o quartinho, né? Ainda não está pronto, estou programando ainda para ver como que eu vou arrumar aqui bonitinho para elas, mas por enquanto é isso aqui. Esse daqui é o Delta, é o meu galinho chato, né filho? Pensa num bicho mimado É um mimadão da mãe, esse daqui, safadinho, a ciumenta A ciumenta Vem cá filho, vem cá Olha gente, que lindo que está o Delta O Delta, ele teve muita dificuldade para nascer Ele não conseguiu quebrar a casca do ovo Eu estava na empresa E o meu namorado estava em casa E eu fui orientando ele a tirar ele do ovo Aí uma outra pessoa cuidou dele para mim, né? Porque ele não era para ser meu Era para ser de uma outra pessoa Porém no final a pessoa acabou deixando comigo de volta E está aqui essa coisa linda da minha vida, né meu amor? Né meu gotozão? Vai lá Aqui ele vem atrás Esse daqui é o Bertino e a Doroteia Né seus dois comilão? Gente, do tempo que ela está comigo Ela já tirou duas ninhadas Duas Que são esses franguinhos aqui, ó E esse galinho A gente colocou o nome dele de alfa Esse é o coelho A perna longa E a Lola A Lola está para dar cria, inclusive Né? Não para de cavar Sem vergonha E essas daqui são os franguinhos Olha que lindinhas Os patos estão embaixo do carro É isso, gente Eu vou lá buscar Tem outro aí embaixo Eu vou lá então buscar Tem que trocar a água deles Os patos entram a tomar banho Nem parece que eu troquei essas águas agora cedo Olha, esse daqui é o patinho Que nasceu em casa Ganhei o ovo da minha vizinha E esse daqui São os três últimos pintinhos Que nasceu em casa São três galinhos E duas angolinhas Uma branca E uma carijosinha E o Delta Sempre ciumento Sempre querendo atenção Safado Está meio bagunçado aqui, gente Porque choveu Então ainda não limpei aqui Estão aí comendo Agora eu vou lá buscar O coiso O capim Para poder colocar nos ninhos lá E eu já mostro para vocês Como ficou Bom, pessoal Olha, então eu varri aqui Eu dei uma limpada Eu tirei todos os plásticos Que fiquem Jornais Daqui do quintal Jornais O que vocês querem São sem vergonhas Olha, gente Vem Não, Doroteia Doroteia A gente precisa Urgente Fazer alguma coisa Com o cano PVC Alguma coisa Para parar Com esse desperdício De comida Sai daí Para de ciscar O Delta É mais civilizado Que você Vai para lá Olha, gente Então troquei a água deles Catei a sujeira do quintal Que é os pedaços de jornal De plástico Que fica Que traz por conta do vento E agora está tudo arrumadinho Água trocada Troco de manhã E troco A noite Quando eu chego do trabalho Os coelhos A comida deles Eu tenho que colocar lá No canto Na área Porque Senão os patos Come tudo O que que foi Filha O que que foi Vem cá Deltinha Vem cá O pato preto É o mais chato Que tem Ele cresceu E ficou muito chato Olha lá Ele está lá embaixo Vem cá Marreca É uma fêmea, gente Os meus patos São dois machos E uma fêmea E uma fêmea Música 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 Olha gente, eles estão trocando de pena O quintal está lotado de pena, lotado, ó Se pegar uma por uma dá pra fazer travesseiro de pena Música 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 Olha gente, essa caixa aqui foi o que a Doroteia sempre botou os ovos dela e tirou as duas ninhadas, né Então tem que arrumar porque ela voltou a botar de novo E como as patas e as outras galinhas estão começando a procurar É lindo, eu arrumei esses caixotes, né Aqui da feira mesmo E deixei no chão Agora eu vou ir lá comprar o capim Pra poder colocar dentro das caixas, né Aqui é um quartinho normal Eu até queria pintar ele, arrumar Mas eu achei melhor não É, não chove aqui dentro Quando está chovendo eu só dou uma encostada na porta, né E vamos ver Música Tá aqui, gente, ó Meu pato preto apareceu Resolvi aparecer minha pata Música Música Estão tudo grandão já Bem grandão Todos vermifugados Vermifuguei meio espaçado Todos eles Música Ai, gente, é uma sensação maravilhosa Quando está tudo organizado aqui Muito bom Música Aí, gente, ó Como ficou Ó, tá vendo, ó Eles já estão tudo Querendo ir para as caixas, ó Ó Eu arrumei aqui A coelha Ela está atrás da porta Aqui, gente, ó Ela vai dar cri Não vai demorar muito, não Ó Tá vendo? Ó, eu mal coloquei as palhas Ela viu eu arrumando as palhas Ela já correu aqui Ó Então, daqui eu deixei o ovo em cada coelhinho Para poder estimular elas Isso daqui é só para quebrar o galho por enquanto Para falar que não tem onde elas botar Porque eu estou com bastante Ó Ó Ela já está bagunçando atrás da porta já com os matos Com o capimzinho Aí agora o que é que ela faz? Ela vai lá fora Pega o que ela achar na boca E leva para a de trás da porta Bom, agora eu vou deixar eles à vontade aqui Para poder Eles conhecer o novo lugar Onde é para fazer a postura Esse daqui é o meu macho É machinho Ela é a pata E o preto é pata também Eu fiz a sexagem pela cloaca E é isso, gente É um pouquinho da minha Da minhas cria do dia a dia O Delta está chato Porque ele está querendo galar Mas ele está querendo galar no pé meu Tem uns 15 dias que começou a cantar Ele ali também já está cantando Começou a cantar tem uns 10, 15 dias E as outras tudo franguinha Patulino Olha que as angolas estão fazendo o narizinho dele Estão machucando todo o narizinho dele Vem cá, vem meu amor Vem cá, Camargo Vem Chamei você, Delta Chama um, vem outro Ela, Yá, Vil Chato O chato da mãe Bom, minhas filhas Essas aqui vocês já conhecem E é isso, gente Se vocês gostarem do vídeo Compartilha Deixem o like Se inscrevam no canal E logo, logo Quando elas começarem a botar Eu vou trazer o vídeo Para vocês, tá? As angolinhas também já estão crescendo Estão lá dentro Bebendo água Na Água das gatas Olha isso Quem vê vocês fazendo isso Acha que vocês não tem água lá fora, né? Eu arrumei tudo aqui, ó Vou ter que passar pano aqui de novo Vão pra fora Vão Pra fora Vão Vai pra fora Vão Pra lá Não quero vocês aqui Vai Vão 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 Vão